Música No último sábado, dia 23 de novembro, aconteceu na quadra da Acadêmicos do Tucuruvi a grande festa de coroação da Corte da Bateria da Escola. Foi coroada também nesta noite a madrinha Núbia Oliver, que aproveitou a grande festa para comemorar o seu aniversário. A festa contou com presença de várias personalidades, entre ex-BBBs, estava lá também Salete Campari, Fernando Pires e outras personalidades da noite paulistana. A escola de samba Coirmã X9 Paulistana marcou presença e mostrou juntamente com a bateria da Acadêmicos do Tucuruvi que a grande estrela da noite era o samba. A comunidade da Acadêmicos do Tucuruvi lotou a quadra durante toda a noite e mostrou que o carnaval de 2008 vem aí para arrebentar. Núbia Oliver declarou que ficou feliz com o convite da escola e disse que vai defender a escola na avenida com toda a garra e com toda a força e com muito samba no pé. E agora você confere o grande momento, que foi o momento da coroação da rainha, madrinha e musas da bateria da Acadêmicos do Tucuruvi. A palavra de samba Coirmã X9 Paulistana marcou presença e mostrou que o carnaval de 2008, madrinha e musas da bateria da Acadêmicos do Tucuruvi. A gente está aqui na avenida e prometeu tudo isso. Obrigada, obrigada, obrigada. Lube Oliver, que aproveitou a festa para comemorar seu aniversário, ganhou de presente da bateria o parabéns a você, cantado por toda a comunidade. Lube Oliver, que aproveitou a festa para comemorar seu aniversário. Um dos grandes momentos da festa foi quando a bateria da Acadêmico do Tucuruvi relembrou sambas de anos anteriores e contou com o charme e a graça da corte do Carnaval 2008. Elas que estavam lá esbanjando charme e simpatia deixaram os marmanjos babando. E aí 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 Assim terminou essa grande noite de festa na quadra da Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi. E o grito de Carnaval marcou presença nessa grande festa, esta grande escola. E aí E aí E aí